Qualquer coisa que diga sobre o futuro, seja do NFT, seja do metaverso, seja da tecnologia propriamente dita, é tudo chute. A própria inteligência artificial é preocupante. Só que quem controla isso? Como usa isso? Para onde isso vai? Quem está dentro da empresa ou vende ou ajuda a vender. Sim, sim. E isso é importante. Não importa qual área você esteja, ou você vende ou você ajuda a vender. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre algumas coisas aí que estão bem em alta. Tem muita gente procurando e pedindo e com curiosidade principalmente sobre esses assuntos. E nós vamos abordar aqui NFT e metaverso. O que é esse tal de NFT e o que é o metaverso? E esse cara que eu trouxe para falar sobre isso aqui é um cara que eu sou suspeito para falar dele. Além de amigo, é parceiro, é sócio. É um cara que a gente tem um relacionamento já tem muitos anos. E uma das coisas mais interessantes do nosso relacionamento é que ele é bem tranquilo, porque são duas pessoas nada teimosas. Ele não é um cara teimoso, eu também não sou um cara teimoso, então a gente se dá super bem. É algo muito light, muito tranquilo mesmo. E flui muito esse relacionamento de maneira bem suave e bem tranquila. Fala, Brunão. Depois de um tempo a gente aprende como lidar, onde pode ir, até quando pode ser teimoso, pausar, voltar. Mas primeiramente, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter um papo aqui muito interessante sobre, acho que tudo que engloba é internet e tecnologia. Mudam-se as nomenclaturas, vamos falar de metaverso, de NFT, a gente passa por blockchain, mas tudo começou pela internet. E é um prazer sentar e falar disso com você. Fiquei surpreso com o convite. Falei assim, porra, mas por que metaverso? Mas de certa forma eu vivo e transito nessa área desde 94, 93. Então acho que tem bagagem um pouquinho para falar. Não sobre metaverso em si, que a gente não pode falar de algo que não existiu ainda. E todo mundo que tenta falar sobre algo hoje em dia que não existiu ainda, é um achismo, é um blefe. Porque a pessoa cria tecnologias, ferramentas, mas o que determina o que vai ser daquilo é o uso das pessoas. Como que vão usar aquilo? Eu duvido que o Dom TikTok criou a plataforma para o pessoal dançar. Mas foi assim que ela explodiu. Vídeo Clubhouse, Vídeo YouTube, Vídeo Facebook, que era um aplicativo de college entre a faculdade dos usuários. Só que você cria uma tecnologia e os usuários determinam qual necessidade ela vai suprir e vai determinando, aí sim a empresa vai moldando conforme a demanda, conforme a necessidade. Ainda é um sonho, ainda é um delírio da humanidade, de modo assim dizer. A gente já tem a tecnologia, a gente já tem a ferramenta, mas ainda não tem a necessidade. Será que vai vir da maneira que eles estão pretendendo? Será que o Facebook vai dominar a Microsoft? Quem que vai ganhar essa corrida? Como que isso vai lidar, na minha opinião? Mas a gente vai falar mais disso em breve. A gente vai conversar muito sobre isso. É tudo muito incerto, pelo jeito. Não dá para dizer o que vai ou o que não vai acontecer. É que a gente está lidando com pessoas. Quais são as necessidades que as pessoas vão ver e quais são as necessidades que essas pessoas vão suprir através dessa tecnologia? Aí vai gerar essa demanda. E quando gera demanda, gera audiência. Quando gera audiência, gera o dinheiro. Você sabe que você está falando uma coisa interessante? Eu estou lembrando o seguinte. Se a gente analisar, por exemplo, o TikTok e outras redes sociais, a gente pode até dizer que o TikTok não é uma rede social. Aí tem gente que fala assim, mas espera aí, Solívio, que delírio é esse? Cara, se você analisar as pessoas que estão no TikTok hoje, elas não estão preocupadas com curtidas e comentários. Que era, normalmente, uma das principais preocupações, desejos e anseios do sujeito que estava num Facebook e num Instagram, ou que está num Facebook e num Instagram. Então, se a gente olhar por essa ótica, a gente pode, de repente, dizer, pela ótica exclusiva do comentário e da curtida, que o TikTok, de repente, não é uma rede social? É mais uma forma de exposição da pessoa? Depende muito do ponto de vista. Depende muito do ponto de vista. Tipo, depende muito do uso do TikTok. Porque as pessoas também usam o TikTok para ensinar como pintar parede. Tipo, que veio do YouTube, essa tendência. Hoje em dia, as pessoas usam os meios, vamos chamar assim, usam os meios para testar o conteúdo, ver qual que tem mais aderência e vai gerando essa audiência. Eu acho que a melhor forma de a gente falar do metaverso é voltando lá para 1990, para quando começou a internet. O celular é um bom exemplo. Você viveu uma era, vai, que não tinha internet e não tinha celular. Não, não, não. Eu já vi. Quando eu já vi, com internet. Se você parar para pensar como as pessoas viviam, como as pessoas faziam o negócio sem celular, cara, é inviável. É bizarro pensar. Hoje em dia, a gente não consegue mais pensar nisso. É verdade. Aí, depois, a gente viveu uma época que a gente entrava na internet. Ou seja, a gente esperava dar lá meia noite para não pagar o pulso do telefone. Conectava na wall da vida. Dizem que o barulhinho era assim, eu não lembro. Mas você só fala que fazia mais ou menos isso. Não tem essa memória auditiva. Você ligava 500 vezes para conseguir acessar o negócio. E naquela época, existia uma forte demanda, uma forte tendência que a internet ia ser como era o metaverso agora. Tinha sala de bate-papo, você montava o seu avatarzinho, você vinha. A própria Microsoft com o Second Life está tentando implantar um metaverso desde 2002, 2003, sei lá que ano exato que começou o Second Life. Mas as pessoas, acho que as pessoas não querem isso. Aí você criou a internet, popularizou a internet, mas ainda tinha uma divisão. Eu vou chegar no ponto que, para mim, é a definição do que é o metaverso. Tinha uma divisão que a gente entrava na internet. Hoje em dia, você entra na internet, você não precisa mais entrar na internet. Um exemplo simples. Você está na internet. A internet está em você. Exato. E qual foi a grande mudança para mim? Desde que fundou a tecnologia, a internet, a gente é refém do mouse e do teclado. Isso não evoluiu absolutamente nada. Você vai teclar alguma coisa, você vai... Não importa se você está trabalhando, se você está digitando, se você está criando vídeos. No final das contas, você vai estar de frente com o teclado e com o mouse. Falar assim, ah, mas evoluiu a tecnologia, acabou aquelas bolinhas que ficavam juntando sujeira, agora é a laser, é mais preciso. Mas não importa, a tecnologia é a mesma. Ela perfeição um pouco. Nossa, Bruno, você tocou no assunto agora, cara. Quem nunca usou aquele mouse com a bolinha, hora ou outra, você tinha que abrir o fundo dele, limpar a bolinha, limpar a conexão, senão ele não tinha tanto contato e tanta aderência, cara, é verdade. Eu nunca, é que eu gosto de ver como é que começou essas coisas. É coisa passada. A gente já conversou muito sobre tecnologia, porra, a gente conversa muito, a gente tem uma empresa de tecnologia que a gente é sócio e tal, e a gente debate, inclusive ontem a gente estava debatendo isso. Mas, cara, uma das coisas que eu mais gosto quando você fala de tecnologia é quando você faz a correlação do marketing, a gente não está saindo do tema metaverso, a gente continua nele. Mas quando você faz a relação do marketing com a pornografia, como a internet e o marketing veio tudo começando com a pornografia. Conta isso, porque isso é um tema curioso para quem está nos assistindo. Por maior que seja o preconceito da humanidade com esse tema adulto, até ontem, vamos falar assim, até o ano passado, o maior mercado online era o sexo. Era o mercado do sexo. Agora o maior mercado é o que a gente chama de make money online, é tipo como ganhar dinheiro online. Passou esse ano, coisa do ano passado. A pandemia eu acho que deu essa virada. E eu acho que no metaverso vai ser exatamente igual. Só que hoje a gente precisa de evoluir um pouquinho a tecnologia de hardware. O que são hardware? Vou dar um exemplo simples e prático. Muitas pessoas hoje ainda não compram na internet. Fala assim, ah, tem medo, tem receio, não vou comprar na internet. Só que o cara entra em uma loja e aquela transação é 100% online. Só que o vendedor vai pegar seu cartão, vai fazer todo o pedido como se fosse você no seu próprio site, ele vai logar para você, fazer o pedido. Seja uma loja de roupa, seja uma loja de tecnologia, não importa. Está tudo online. Só que a pessoa ainda tem esse receio. Esse receio diminuiu muito quando criou um portal, que eu vou chamar de celular. Ele é um portal aberto o tempo inteiro. E o que muda? Agora você não vai mais até aí. A internet está aqui. Ela está no teu bolso. Você pode estar na praia no lugar paradisíaco, aí você pega uma corona linda, senta, está lá você, a Flávia, despertando aquela praia linda, você fala assim, putz, eu vou postar essa foto. Primeiro, você já está refém desse metaverso que é o Instagram, porque ele estava com você, independente do celular. Aí você fala assim, vou postar essa foto da corona aqui que está bonita. Daquele momento em diante, você está escravo da reação do que vai acontecer com aquela foto. Da curtida, do comentário, do compartilhamento. É quem comentou, e isso automaticamente está alimentando várias necessidades humanas que o Sullivan tem. Perfeito. De significância, de variedade. De importância. Tipo, várias coisas estão acontecendo naquele cenário. Só que isso tudo foi impulsionado lá para trás com o mercado adulto. Por quê? O mundo gira em torno de sexo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, tudo que a gente trabalhou, a pessoa que ele quer se tornar. Na nossa geração, a gente tinha muito desejo de ter o carro com 18 anos, que hoje em dia não precisa mais por causa de Uber. Acho que mudou um pouco esse desejo. É sexo, existem várias coisas sexo no meio do comportamento. Mas é não pura e simplesmente o ato do sexo, mas esse pertencimento de você estar apto, de você ser querido, de você ser o melhor da sua tribo. Por isso que eu usei o termo sexo. Sim, é sexo. Não é o sexo do sexo, é o sexo, é o atraente. Então, o que eu acho que vai acontecer? Hoje a internet já supriu muitas, várias necessidades. Inclusive, o celular, ao meu ver, ele vai ser o primeiro portal nosso com o metaverso. Não vai ser óculos, não vai ser esteira, não vai ser nada disso. Vai ser o celular com a realidade aumentada. É você olhar, se você olhar para o celular, com tecnologias que já existem hoje, inteligência artificial, realidade aumentada. Você poderia estar entrevistando o Steve Jobs. Tipo, com o deepfake que você consegue emular o que é a voz dele, a imagem dele mesmo. Só que a gente precisa de mais portais de acesso ao metaverso. O que é um portal? Pô, o celular é um. Você estava lá na praia, você quis postar uma foto no metaverso, vamos chamar de um metaverso, que é o Instagram. Você postou a foto, você conectou com esse portal. Só que agora esse portal tem livre acesso ao invadir o sul. Porque ele vai falar, falando de tal, curtiu, veja não sei o que, veja... É interessante você falar isso, porque em 2017, quando eu estive na CESA, aquela feira de tecnologia de Vegas, cara, já tinha celular 3Ds. 3D e 4D. Então, a gente não viu isso, a gente não teve acesso a isso no Brasil. Mas lá na feira já existia. Inclusive, uma das coisas mais bizarras que eu vi nessa feira é que é uma feira de tecnologia nos Estados Unidos, onde 80% do que tem lá é chinês. E os outros 20% é americano vendendo produto chinês. É um negócio bizarro, assim. Então, se você falar que o celular é um portal, como você está dizendo, eu vejo que faz muito sentido. Porque lá você já tinha celulares que hoje você não consegue... Você não teve acesso aqui ainda, estou falando de 2017, 5 anos. Sim. Então, assim, é estranho. Faz sentido você falar que o principal portal ali é o celular. E essa indústria, vamos dizer assim, essa indústria sex que movimenta tudo isso, ela perdeu espaço para a indústria do vamos ganhar dinheiro. Sim, sim. Vamos fazer dinheiro. Sim. Seria essa a explicação da explosão do NFT, de repente, como uma moeda virtual, NFT, Bitcoin e tudo isso que a gente... Eu acho que as tecnologias existentes, tanto do blockchain quanto do NFT, quanto o próprio metaverso em si que estão criando, a gente ainda não sabe para o que veio e como vai ser. O NFT hoje virou um termo muito vulgar, muito de celebridades comprando terrenos, pessoal tentando vender arte. Mas eu não acho que vai ser, sinceramente, esse o futuro do NFT da mesma forma... Eu vejo de uma maneira muito fútil hoje. É muita ostentação. É que ainda não tem uma funcionalidade real e uma necessidade real. Aí você pega muito no luxo, na vaidade, na luxúria, falando de tal, o Neymar comprou um Bored Ape por, sei lá, 7 milhões, que a gente fica como espectador disso e isso gera um hype, gera notícia e divulga, porque fala assim, puxa, também quero criar o meu NFT. Aí você vê uma menina lá em Netherlands que criou um e ganhou, sei lá, 2 milhões no final de semana. Mas você sabe que eu me questiono quando eu vejo esse tipo de notícia, Bruno? O quanto, não estou dizendo o caso do Neymar especificamente, para citar o Neymar, mas o quanto celebridades do tipo do Neymar, do estilo do Neymar, o quanto esses caras muitas vezes não são usados para criar essas notícias, para alavancar o NFT ou qualquer outra coisa. Digamos que você tenha hoje na conta 200 milhões de dólares parado, aí eu falo com você. Tem um pouquinho mais. Aí eu falo com você, senão maravilha. Mas não vamos falar o valor exato, vamos manter nos 200 milhões de dólares. Aí eu falo com você, Sully, está tendo um negócio assim, 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 que vai ser boa para a sua exposição, você vai ganhar mídia, blá, 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 blá. E outra, daqui a três meses, o fato de você ter transacionado essa obra de arte, seja lá o que for, você vai ter um retorno de 400, 300%. Por que você não faria? Só que só de mídia você já ganhou tudo isso. Perfeito. Mas assim, cara, se o dinheiro, se você perder, e outra, se você perder tudo, não vai fazer diferença nenhuma, tipo, não tem porquê. Aí, paralelo a isso, um mídia XYZ do Instagram ou do Twitter, seja lá que for falar assim, Sully, pode comprar, que graças a você, você vai, sei lá, liberar uma tecnologia nova que a gente vai poder colocar o NFT no profile do Twitter. Ou seja, é um pacote tão bem feito e essas pessoas estão em exposição tão grande que eles não perdem dinheiro. Só que eu, Bruno, se for lá tentar ganhar dinheiro com o NFT emulando exatamente tudo que foi feito, ainda não é sólido o suficiente para fazer isso. Porque essa galera tem audiência, então, na verdade, quando ele faz isso, é um investimento que ele está fazendo. Na verdade, ele está vendendo um hype. Não é sobre a tecnologia, ainda não é sobre a tecnologia. Porém, o que vai acontecer no meu ponto de vista? Da mesma forma que o celular entrou na nossa vida, cara, vão surgir novas tecnologias pô, isso aqui, os wearables. Isso aqui é outra coisa que é um inferno, cara. Eu vivi a vida inteira sem isso. Agora eu não consigo mais. Por quê? Sei lá, eu estou na piscina com a minha filha. Estou na piscina brincando com a Lara. Isso aqui não pede permissão. Ele vai falar, ó, Bruno, aconteceu isso, isso, isso. E eu tenho meus alertas, o que eu organizo muito bem é quem tem acesso, quem do metaverso lá vai, quem da tecnologia, pode chegar aqui. Cara, caiu um servidor. Em dois segundos eu estou sabendo. Antes de todo mundo. Porque chegou aqui, tipo, o negócio... Cara, em qualquer lugar eu posso estar no mínimo. Para você ter uma função sensacional. A tecnologia é fenomenal. Só que por trás disso, vamos lá, ele pega a minha respiração, ele vai pegar o embatimento cardíaco, ele vai pegar toda a oscilação. Se você acelerar isso para 10 anos, cara, o mundo inteiro usando isso, a medicina mudou. Mudou. Porque agora você tem os pré-sintomas, por que o Bruno ficou gripado. Só que ainda não se usa essa tecnologia. Você estabelece padrões, né? A partir do momento que você monitora os dados... Perfeito. Você estabelece padrões. Mudou tudo. Você saiu do feeling humano de você sentar em frente ao médico, o médico fala assim, ô, Súlio, deixa eu escutar. Pô, quer um exemplo simples de como é atrasado as coisas? Eu levo minha filha no pediatra. Cara, ela vê o palitinho. Ela olha uma luzinha no ouvido. Para mim, que é de tecnologia, isso é um absurdo. Ela não usa nada. Ela não usa um sensor. Porra, ela chega lá, escuta as costinhas dela. O médico que está nos assistindo. Desculpa, mas esse palitinho aí, meu amigo, já tem... É a mesma coisa que a gente fez, no meu caso, há 20 anos atrás. Exato. Meio 18. Então, no meu ponto de vista, de novo, é tudo muito feeling, é tudo muito... Ninguém sabe para onde vai, até porque ano que vem pode mudar tudo de novo. Daqui para frente é uma corrida de hardwares. O que são hardwares? Quais serão os próximos portais? Eu acho que o vidro do carro, aquele grande painelzão, é um grande portal. Eu posso estar dirigindo ali, ali tem uma realidade aumentada projetada e eu estou dentro de algum portal. A televisão, a própria lente da câmera, as câmeras precisam ser inteligentes ao ponto de colocar personagens aqui, de interagir. A gente precisa de mais portais que nos permitam acessar esse mundo paralelo. Aí, esse mundo paralelo como vai ser, qualquer previsão é errada. Porque o que vai acontecer é quem está nesse mundo paralelo e quais são as necessidades que eles vieram cumprir nesse mundo paralelo. Aí, só um adendo. Aí, você fala assim, a comunidade do consumo adulto. Cara, é um prato cheio. Que aí, você pensa um hardware que consiga emular os sentimentos, consiga emular o toque, consiga chegar mais perto. Trabalhar o lado sensorial. Com esse mundo e para o mercado adulto. Isso é um boom de tecnologia, isso é um mercado trilionário, tipo, é multibilionário. E eles vão explorar isso, com certeza, de uma forma muito mais rápida com o que o resto. Porque os sentidos são muito aflorados quando a gente fala do mercado adulto. Sim. Aí, tudo o que eles fazem no mercado adulto e outra. O mercado adulto, ele é um mercado com menos ética. Vamos falar assim, ele é quase antiético. Eles vão testar, eles não dependem do Facebook, eles não dependem de regra do Google, eles não precisam de nada. Eles têm o próprio negócio deles, o próprio jogo deles. Aí, o que o pessoal faz... Eles têm um conjunto de critérios deles de operar que não estão preocupados com pudor. O jogo deles é diferente. O jogo deles é diferente. Não tem pudor. As regras dos jogos deles, eles que fazem, eles que jogam com o jogo deles. Sim, a gente pode dizer que não tem pudor, né, Bruno? Só que a gente fica aqui olhando, o que o Facebook faz? Fala assim, putz, esse negócio de vender banner por clique, funciona. Putz, isso aqui, afiliados, funciona. Isso tudo vem de lá. E acho que vai ser a mesma coisa com o metaverso. Só que ainda não se sabe como vai ser, porque não existem os hardwares. Tipo, putz, a pessoa fala, mas vai ser o óculos lá do Facebook. Cara, você coloca aquele óculos... Aquilo já foi. Você perde contato com o mundo externo. Primeiro passo. As pessoas querem fazer do metaverso um ambiente natural como é o ambiente que a gente está aqui agora. Mas será que é isso mesmo que eu quero no metaverso? O cara vai colocar um óculos... Pô, a gente vê muito no YouTube. O cara coloca um óculos, pega os sensores da mão e marreta a televisão que ele tenta andar. Ou seja, ainda não tem um hardware para o cara andar, cara. Sim. Tipo, está tão arcaico de hardware que eles querem emular um mundo paralelo que eu não consigo fazer algo simples como andar. Agora, se eu chego numa... Aí eu acho que criaram primeiras estações, que é tipo um fliperama antigamente. Sim. O videogame era caro, as pessoas iam ter experiência num fliperama. A impressora era cara, a gente ia imprimir as coisas nas xerox da vida. O computador era caro, a gente ia para lan house. A gente ia para lan house. Bases de conexão ao metaverso. Sim. Aí você vai ter uma experiência integral, você vai entrar lá, vai ter a esteira que você vai andar. E eu acho que já existe a tecnologia para gerar a tecnologia, mas ainda não existe o produto final. Como assim? Vamos supor, a esteira. Cara, não é possível que ninguém consiga fazer um ser humano caminhar parado numa esteira. Hoje a esteira que a gente conhece, ela é unidirecional, que você só vai para frente. Perfeito. Mas basta você trançar uma esteira sobre a outra, com rolamento, não importa, a gente não vai falar disso, eu não sou engenheiro, que você tem uma esteira que o cara consegue caminhar sem estar no lugar. As pessoas comprariam isso hoje para ter em casa? Acho que não. Da mesma forma que eu não compraria um óculos de, sei lá, de 2, 3 mil reais para ter em casa, porque aquilo ainda não tem uso. Agora, a partir do momento que você fala, com essa esteira você vai participar do campeonato de rugby, você vai jogar rugby com não sei quem, você vai jogar tênis, tipo... Vai participar do triatlon, do Ironman e aí muda. A partir do momento que você consegue colocar esses desafios que vão suprir alguma necessidade minha e, obviamente, todas as outras pessoas, o jogo começa a mudar. Tipo, com isso aqui você vai poder experimentar. E outra coisa que eu acho que a ética vai começar a baixar é nos biohacking, que é tipo, imagina você estar aqui, a gente está conversando sobre um negócio, você já ouviu falar de ASMR, que é aquelas vozes que estão... Sim, sim. Que isso é um boom no mundo e acho que no Brasil ainda não teve essa... Por algum motivo isso não virou tão famoso quanto no mundo inteiro. Eu acho que existirão sensores que funcionarão em conjunto, tipo, se eu estou escutando um ASMR para relaxar, o relógio está sentindo se eu estou relaxando ou não, um outro sensor está controlando. Foi o Google que fez aquele óculos que você consegue... Foi à frente do tempo. Tipo, e acho que vai voltar, você pode ter certeza. Que você consegue gravar o dia e ver o dia e tem um filme sobre isso, um filme na série. Aquilo lá é um ótimo exemplo de portal. Sim. Tipo, o nosso olho é além de como a gente vê o mundo, é o nosso portal. Perfeito. E se você tem um portal aqui na frente, que agora eu estou aqui com você... E a nossa memória armazena as informações do portal. Mas pensa como isso pode mudar o mundo. Eu estou aqui com você e eu estou vendo o que eu quero ver, sabe? Talvez eu esteja aqui e esteja vendo outra pessoa, talvez esteja aqui e esteja vendo informações do que eu devo falar, talvez esteja aqui e esteja vendo notícias. Isso muda o mundo. Putz, você vai fazer uma entrevista para contratar para a sua empresa. Tem um cara usando o Google Glass e tem um cara sem. O cara do Google Glass, você perguntou alguma coisa e apareceu para ele a resposta. E é um óculos dele, é um óculos de grau normal. Tipo, não tem como falar assim, tira o óculos. Vai virar um wearable, vai virar isso aqui, vai virar um... Eu acho que isso faz muito sentido, mas a gente precisa tomar muito cuidado o quanto isso, de uma certa forma também, não limita a criatividade, o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Eu preciso usar a tecnologia a favor. Eu gosto de dizer o seguinte, as ideias fazem sexo. Então, a nossa visão de criatividade mudou muito. Tipo, não é mais aquela questão do cara parar e desenhar, fazer um brainstorm. Não, isso não é mais a criatividade. O que acontece é o seguinte, eu lanço e estão falando que agora vai vir um óculos da Apple no ano que vem. Tipo, essa questão do óculos, ela não foi abandonada. O que aconteceu foi um tiro fora da época, foi muito à frente do tempo e eu não acho que o Google fez isso sem querer, errado. Ele soltou, testou. Soltou, testou e botou para dentro de casa de novo. Tem um caso interessante que eles esqueceram o óculos. Eles gostam de fazer isso no Silicon Valley. Esquece um óculos no bar, esquece um celular no bar. Tipo, sentou nós dois, dois executivos da Apple para conversar e eu esqueço o iPhone 14 no bar. Que aí gera aquela notícia, o pessoal vai dizer, ah, mas tipo, de vez em quando rola esses esquecimentos e o Google meio que lançou o Google Glass assim. Eu acho que isso vai voltar, mas vai voltar mais funcional, mas com muito mais acessibilidade, vamos falar assim, mais fácil das pessoas comprarem. Porque a tecnologia também depende muito do uso. São ciclos. Se só uma pessoa no mundo usa o Google Glass, aquilo não vai amadurecer. Aquilo vai ficar... Tipo, se 100 pessoas usam, aquilo não adianta. O que amadureceu o iPhone... Pô, olha, a gente já vai para a versão 15 do iOS. Tipo, ou seja... 16. 16. Na verdade, 16. A gente já está na 15. 15 ponto alguma coisa. A gente está na 15.5, vai para 16. O que acontece, cara? Toda vez que a gente usa, a gente aponta erros e o nosso uso determina a direção que o desenvolvimento tem que seguir. Tipo, a gente não usa da maneira que eles se desenvolveram. E o usuário é uma praga. Você faz o negócio tudo pensadinho e o usuário vai clicar no lugar que não tem que clicar. Só que a tecnologia não pode... O usuário é uma praga. A tecnologia não pode brigar com o usuário nesse sentido. É verdade. Aí, cara, voltando para o tema metaverso. A gente abre novos portais. A gente está falando do Google Glass, de um wearable, do próprio celular que já está na vida de todo mundo. Ele já é um portal aberto 24 horas por dia que domina a nossa vida. A gente acha que a gente controla o celular, mas não. Tipo, se a gente não estivesse no mundo do celular, vibrou, cara. Por mais que você não olhe... Ele nos controla, Fábio. Já era. Tipo, eu estou aqui com o celular e ele está desligado. Mas se ele vibrasse, por mais que eu esteja focado e falando, conversando com você... Já tirou, dividiu a atenção. Já dividiu. E aquilo fica drenando a minha energia até que eu pegue, olho e falo assim, não é nada. É só um anúncio de alguma coisa. Bruno, você falando metaverso, quando a gente olha, por exemplo, você vai para o próprio YouTube, você vai ler sobre, vai procurar notícias na internet sobre metaverso, o que eu observo é o seguinte, é exatamente como a economia, por exemplo. A galera chuta demais. O cara sai dando opinião sem base nenhuma, nenhuma do que vai ser o metaverso. Por quê? Porque o que eu vejo muitas vezes é que o cara, para falar do metaverso, ele ignora comportamento humano. Você não pode, amigo. Quem vai utilizar isso aí é o ser humano. E ele vai dar o tom de como tudo isso vai acontecer e da melhor maneira, vamos lá, talvez não seja a melhor maneira, a maneira como ele vai usar, mas é a maneira como ele quer utilizar. Então a gente pode dizer que não importa metaverso, NFT ou o que seja, o cara, ele vai ou qualquer outra tecnologia, o cara acaba utilizando para satisfazer a sua necessidade, não necessariamente para fazer o uso de como foi proposto o uso daquela tecnologia. Eu vejo dessa forma. Eu acho que é uma necessidade de significância rápida que a gente vive hoje na internet, que as pessoas precisam, eu não digo nem estar, porque elas não estão lá. Elas fingem que estão em tudo, fingem que falam de tudo, mas na verdade não falam. E está superficial em tudo. E normalmente surge uma teoria, e isso é meio que uma síndrome do brasileiro, se um cara de influência fala uma coisa... Vira lei, vira regra. Isso se repete várias vezes, tipo, não é que as pessoas perderam a capacidade de questionar e falar assim, cara, mas e se não for assim? E quando a gente fala do metaverso, o Facebook não foi quem criou o metaverso, duas pessoas acham que veio do Facebook, e o Facebook não tem a mínima ideia de para onde vai isso. Óbvio que ele tem tendências de onde vai, e o que ele quer fazer? Ele quer criar tecnologia e meios para onde for que vá comigo. Agora vamos lá, peraí. O Facebook, na minha concepção, ele tem uma... Embora ele não tenha criado o metaverso, eu acho que tem duas jogadas interessantes aí que ele fez. Uma, muda o nome da empresa para meta. Perfeito. Meta. E ele se livra de toda aquela imagem negativa da rede social. A gente não é mais uma rede social. A gente não é mais uma rede social. Então você já vê uma transição estratégica extremamente inteligente, porque o cara pega o nome, tira o verso, bota o meta, daqui, cara, 15, 20 anos, o metaverso evoluindo absurdamente, as pessoas vão, como hoje já estão com a percepção de que foi o Facebook, vão continuar com essa percepção de que o Facebook é o pai e a mãe no metaverso. E vão com ele. Perfeito. E vão com ele. E qual que é o caminho mais fácil? E aí ele tem o segundo ponto importante. Do que ele precisa para fazer a validação disso e todos os testes? Ele precisa de uma comunidade. Sim, precisa de audiência. Comunidade ele tem. Ele tem no Facebook, ele tem no Instagram, ele tem no próprio WhatsApp. Cara, ele pode usar toda essa massa, vamos dizer assim, de manobra, essas pessoas para fazer o que eles quiserem dentro do metaverso e para entender também o que essas pessoas querem dentro do metaverso. Só que aí vem um gap grande, que é exatamente isso. O que essas pessoas querem dentro do metaverso? Nesse primeiro momento que ninguém sabe. Ninguém sabe. Só que nesse primeiro momento que ninguém sabe, aí vem aquela coisa que para mim não é o metaverso, o Facebook sabe disso, só que ele te dá algo conhecido. Ele vai te dar uma sala de reunião, fala assim, olha que legal, posso ter uma reunião numa mesa com o meu cliente que está lá. E deixa ver o comportamento. Daí evolui. Tipo, ele te dá algo conhecido. Ó, você pode ter sua própria casa no metaverso. Fala assim, porra cara, se eu estou no metaverso que eu posso ter tudo. Eu vou querer ter minha própria casa? Para quê? Eu vou querer ser o Bruno nessa forma? Não. Eu vou querer ter asa, voar, sei lá qual que é o desejo das pessoas. Só que hoje a gente não consegue ter essa conexão ainda com o desconhecido. Só que a partir do momento que é o que eles estão fazendo agora, eles estão criando a conexão, você pode ter uma sala... Pô, ele tem três aplicativos funcionários do Facebook de metaverso. Todos nessa pegada. Um você cria uma sala de reunião, outro é como se fosse uma rede social do metaverso, mas você vê que é muito second life ainda, é muito os bonequinhos 3D. Tipo, tô aqui, Sully, vamos fazer um reunião de negócios, as mãozinhas. É mais ou menos o videogame lá atrás, época do Atari. Outro problema muito grande, tipo, metaverso só lidar com o olho e as mãos. Cara, e é barriga, as pernas, tipo, porque a gente não tem sensor ainda para isso. Ou seja, é tudo muito embrionário, tudo muito cru por falta de hardware. Mas a partir do momento que começarem a surgir novos portais, novos meios de conexão, ainda digo, mas a gente não vai precisar entrar no metaverso. O metaverso vai entrar na gente. Tipo, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu estou no metaverso XYZ. Não acredito que vai ser tudo um mundo só, mas depois, como hoje tudo se conecta, tudo meio que é open source, é API, é um monte de coisa. É a internet das coisas, né? Tudo vai se conectar, mas antes vão se criar mundos distintos que vão se conectar e vai fazer a coisa funcionar. Aí onde entra o blockchain, onde entra a NFT, a gente precisa de coisas que garantam que são realmente únicos. Por quê? A gente precisa de significância. Não tem graça eu criar meu próprio mundo e ser o melhor jogador de tênis do mundo. Será que eu sou realmente o melhor jogador de tênis? O que garante que o Bruno é o melhor jogador de tênis? Aí vem o NFT, que a gente vai ter contratos, vai ter esses tokens, que na verdade NFT são tokens únicos, que vai garantir que o Bruno ganhou aquele token de melhor jogador de tênis. Só que o tênis já vai ser um tênis meio Mario Kart, talvez. E é impossível hoje, quando a gente fala de metaverso, a gente não ir para o lado games, porque o games é a primeira forma de metaverso. Porém, o game tem um problema, que você desligou o videogame e acaba o game. Imagina se você jogasse hoje um, sei lá, um Playstation 5, Xbox. Eu não sou um cara de videogame, não gosto de videogame. Eu também nunca. Eu acho que desperdiça muito tempo e muita vida no videogame. Mas eu sou apaixonado pelo que o game faz com as pessoas. Cara, o cara fica 10 horas jogando aquilo. Imagina se, sei lá, você joga um RPG, você tem Orc e Elfos. Aí o jogo, a tecnologia já entende isso. Aí um belo dia você vai no cinema, só que esse filme, esse anúncio, foi só para o time dos Elfos. Falei assim, você Elfo, a gente precisa bolar uma estratégia junto. Imediatamente no filme, no minuto 37, sei lá, quando acontece aquilo, todo mundo recebe a notificação do celular. Os Orcs estão atacando a gente. Tipo, aí é o metaverso. Aí é a comunidade. Porque pulou do videogame, ou seja, o portal abriu. Não está mais lá no videogame. Você não precisa ligar, esperar carregar, aquele load infinito. As coisas continuam acontecendo, mesmo com o videogame desligado. É legal você falar isso sobre a questão do óculos, metaverso e tal. Me chamou a atenção quando você falou isso. Ah, esquecem as coisas no Vale do Silício. A gente, inclusive, estava falando ontem do Vale do Silício. As pessoas esquecem as coisas para ver como é que o comportamento da pessoa vai influenciar naquilo, ou aquilo vai influenciar no comportamento da pessoa. E é legal você falar isso, por exemplo, a história do óculos. Ah, o óculos meio que errou. Não, não errou. Ele saiu, depois ele voltou. Se você voltar e parar para pensar um pouco, você que está nos assistindo aqui, ou nos ouvindo no podcast, lá na década de 80, a gente via muita notícia sobre robô. Não sei se você lembra disso. Sim, sim, né? Ah, o robozinho tal, aí eu botava um nome no robô, o robô falava isso e aquilo. E talvez muita gente fica pensando, pô, aquilo lá estava muito além do tempo. Mas, na verdade, se a gente analisar todos aqueles robôs, que eram aqueles bonecos estranhos, que criavam isso e aquilo, isso não foi para frente naquele formato, mas ele foi para frente de outras formas, aquela tecnologia. Se você analisar a Alexa hoje, ela é um robô. Sim, sim. Se você analisar o próprio celular, ele é um robô. Perfeito, tudo é um robô. Aquele robôzinho que limpa a casa, que vai lá varrendo a casa, juntando. Então, assim, ele foi ganhando outras formas, mas eu acredito, particularmente, que todas essas variáveis formas que ele foi ganhando ao longo dos anos, isso teve a ver, naturalmente, com a percepção de necessidade das pessoas. As pessoas não querem um boneco, não querem um robô, num formato boneco humano, andando pela casa. Agora vamos fazer uma vírgula. Por puro preconceito e de filme, de inteligência artificial, coisa do melhor mundo e blá blá blá. Sim. Às vezes existe esse inconsciente coletivo. Beleza, agora vamos a uma vírgula. E o mercado adulto? Será que não quer uma robô maravilhosa que ela desenhou... Dentro dos padrões que o sujeito achar que é maravilhoso? Tanto o sujeito quanto a sujeito, desenhou da forma que quer. Tanto o homem quanto a mulher, é. E que funciona muito bem, e que interage, e que entende, e que lê dados da pessoa ao ponto de saber que ela está mal, e te manda um WhatsApp enquanto você está aqui trabalhando. E que não tem DR. Não tem DR. E pelo contrário, ela se relaciona... A coisa é tão louca que ela se relaciona com você. Sim. Ou seja, ela está aqui, ela te mandou uma mensagem. Bom trabalho, meu amor. Fala assim, pô, é uma boneca, é um robô, só que ela sai daquele avatar físico dela, vamos falar assim, e ela tem total capacidade de interagir comigo, de mandar WhatsApp, de comprar um presente online para mim, beleza, com o meu próprio cartão, mas quando essa barreira... Beleza, que é com o meu próprio cartão, bom. Quando essa barreira quebrar, e cá entre nós já quebrou em muitos lugares, que existem muitas pessoas que fazem isso, é um caminho sem volta para a humanidade. Aí se vai ser bom, se vai ser ruim, como que eu vou usar? Eu acho que vão precisar existir de legislações e limites, e eu acho que de ética, que hoje em dia, o que é ético, o que é antiético, ninguém sabe, e quem define isso, não dá para saber. A própria inteligência artificial é preocupante, cara. Só que quem controla isso? Como que usa isso? Para onde que isso vai? Será que... Pô, você vê a questão do Tesla, lá, que os problemas que eles estão com... A coisa tão simples, tão arcaica, acho que hoje, das dores humanos, das grandes responsabilidades que a gente carrega hoje em dia, dirigir, é o maior delas. Se todo mundo está com uma arma na rua, você pega uma jornada, se um cara daquele dorme, se um caminhão daquele pula, morreu. Acabou, ele acaba com algumas vidas. E a coisa tão louca é que a gente simplesmente confia que vai funcionar. Eu estou dirigindo uma estrada, está vindo um caminhão... Teoria do caos, né Bruno? O caos gera a ordem, a ordem gera o caos e está tudo certo. Só que já passou da hora disso ser atualizado, cara. O carro não evoluiu absolutamente nada. Falou assim, ah, evoluiu, agora tem ar-condicionado, ou seja, eles melhoraram, a tecnologia não evoluiu. Melhoraram a experiência do motorista. Continua a mesma merda que é fogo explodindo ferro, só que evoluiu ao redor disso. Aí vem um cara que é fora da indústria, que é o Elon Musk, que é louco, que é um cara totalmente subitivo, totalmente maluco. Independente se ele é bom, se é ruim, não vou entrar nesse mérito. Nem vale a pena. Aí o cara vem e fala assim, cara, chega, vamos mudar o carro. Só que olha a barreira ética que ele tem e outra coisa, olha a barreira de aprendizado que ele tem. Precisa ter vários carros, precisam ter acidentes, precisam ter dados. Vai tomar pau pra caramba. Precisa ter dados pra conseguir evoluir. Só que paralelo a isso, cara, pode ser, ah, morreu, de vez em quando aparece notícia, Tesla pira e o carro bate na árvore. Só que nesse mesmo dia, nessa mesma hora, quantos ser humanos, cara, morreram bem. Se beneficiaram, sim. E quantos se beneficiaram do Tesla. Sim, que estão dirigindo de boa. O dia desse eu passei por um na Castelo, é estranho. Tipo, não é um negócio ainda que o cérebro aceita. Assimila fácil. Se você olha pra pessoa, a pessoa tá meio que... Tá no celular. Tá meio entediada no carro, normalmente fica olhando pro lado. Se você passei na Castelo, você vê que o cara tá olhando pro lado assim, meio que... Tô aqui meio... Acho que a pessoa se sente meio palhaca dentro do carro. Sim. O que eu tenho que fazer aqui onde eu coloco a mão? Eu não faço nada. Tipo, eu não mando em porra nenhuma disso aqui. Só que qual que é o próximo passo quando isso ficar natural? Será que o carro vai precisar ter esse formato que tem hoje? Precisa ter pra gente aceitar a tecnologia e depois ir pra segunda etapa. E qualquer coisa que diga, eu acho que o mais importante de tudo que a gente tira aqui dessa conversa aqui é o seguinte, qualquer coisa que diga sobre o futuro, seja do NFT, seja do metaverso, seja da tecnologia propriamente dita, cara, é tudo chute. É chute. É chute, chute, chute. Porque tudo vai ser diretamente influenciado por comportamento e principalmente pelo desejo do ser humano. Se não levar em conta o comportamento e o desejo do ser humano, qualquer coisa tecnológica que você criar, ela cai em desuso facilmente. Quer ver um exemplo? Vamos um exemplo? Claro. Tanto que a gente falou, acho que eu já nem lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado. Quando que surgiu o Clubhouse? Ano passado? Ano passado. Aqui que explodiu aqui? Acho que foi. Deve ter sido o ano passado. Quantas vezes a gente sentou e conversou sobre o Clubhouse? O que é, é tendência ou não é? Eu tinha meus palpites, você tinha os seus palpites, o que aconteceu com o Clubhouse? Desapareceu, né? Praticamente caiu em desuso no Brasil. Agora, o americano usa muito bem. Sim, sim. Então, olha como é louco o negócio. Olha que louco. O Twitter é o principal fonte de informações do americano. E no brasileiro? E no brasileiro é só fofoca. Tipo, o nicho que o Twitter foi usado no Brasil é diferente dos Estados Unidos, mas é exatamente a mesma ferramenta. Só que o uso mudou tudo. Outro ponto importante, Súlio, que a gente precisa falar aqui é o seguinte, cara. O pessoal divide todo mundo em gerações, um milhão de gerações. Para mim, eu gosto de dividir geração nativa e não nativa. A gente não é uma geração nativa com a tecnologia e a internet. A gente aprendeu a usar o celular, a gente aprendeu a usar a internet. Na nossa cabeça, a gente sabe que a internet é algo. A Clara não sabe. A Lara não sabe. Tipo, elas não conseguem dividir. E o metaverso... A Lara vai fazer três. Vai fazer dois. Vai fazer dois. A Lara vai fazer dois. A Clara vai fazer nove. Aí já tem uma diferença absurda. Sim, com certeza. Só que as duas já nasceram com a internet. Sim, é diferente. Para ela a internet já é normal. O metaverso em si, essa questão de preconceito com o carro que dirige sozinho, com o robô. Se você já nascer e ver, sei lá, digamos que a Lara já nasceu me vendo treinar no metaverso numa esteirinha maluca lá que eu jogo tênis no metaverso. É normal, é normal. Ela não tem esse preconceito. E ela não tem índice comparativo. Agora vai você. Tipo, se é um simulador de carro, qualquer coisa que você se coloca, cara, é só você me tia o zão. Você fala, putz, o que é isso? Que é um exemplo? Videochamada. A gente demorou, a pandemia acelerou, mas fazer videochamadas era estranho. Você pega um pessoal mais velho para fazer videochamada. Oi, Sullivan. Não, botava no ouvido. É, oi, Videochamada no ouvido. tá tudo bem aqui sim. Eu tô te escutando. Você me escuta? Tipo, pô, não precisa. Teve uma quebra de paradigma da Clara. Acho que ela tinha, ela vai fazer nove agora. Acho que ela tinha uns seis anos. Eu não lembro onde nós fomos e ela se deparou com uma máquina de escrever. Ela olhou. O que é isso? O que é isso? Eu falei, olha, isso aqui, inclusive, o papai fez um curso porque a vovó dizia pro papai que se o papai não soubesse da tilografia, o papai não ia ser ninguém na vida. E diga-se de passagem, eu terminei o meu curso com 498 toques na máquina Olivetti elétrica em 57 segundos. Só serve hoje pra digitar com todos os dedos, beleza. Mas era o que tinha na época. Sim, sim. E ela olhou, pai, o que é isso? Eu falei, era o computador. Quando eu tinha a sua idade, esse aí era o meu computador. Aí você vê que é louco, ela precisou fazer curso de digitação? Não. Te digita. Porque é nativo. É nativo, exatamente. O metaverso vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que, a gente como empresário, a gente como cidadão, a gente vai ter que rebolar pra conseguir tentar se adaptar, que é verdade, a gente vai tentar se adaptar e constantemente tentar se adaptar à tecnologia, seja metaverso, seja internet, seja lá qual for. O metaverso, ele vai ser tão, ele vai ser tão, eu não acho que ele vai ser essa transição que as pessoas falam, agora tá tudo metaverso. Só que ele vai tão sorreteramente envolver a gente, que a gente que não é do metaverso vai estar sempre tendo surpresa. Fala, putz, olha que legal, um exemplo, olha que legal, o McDonald's agora tem esse totem, aquele atendimento automático. Pô, isso é uma tendência, não vai ter mais ser humano trabalhando. Sim. Só que pra mim ainda choca, vê, agora eu já acostumei, mas a primeira vez que eu vi, eu falei, putz, que legal, a criancinha que tá comprando, não tá nem aí, se é humano, se é tela, tipo, é diferente. Bruno, eu duvido, tudo que a gente tá falando, a gente, a proposta é a gente falar de metaverso e NFT e não tem como falar disso sem falar do ser humano, sem falar de comportamento. Eu duvido, e agora me passou uma coisa aqui, o seguinte, se a gente pegar um aparelho como esse e a gente for analisar quantos, em quantas tecnologias ou em quantos aparelhos, este aparelho, de uma certa forma, deu fim ou foi deixando de lado, é absurdo, porque, por exemplo, despertador, quem hoje compra despertador? O cara usa celular. Quem usa, quem compra calculadora? O cara usa celular. Motorola, DPC 650, Elite, aquelas coisas lá. Tinha nada disso. E custava 30, 20 mil reais no dinheiro de hoje. Hoje você tem. Popularizou, colocou mais funções. e aí você pega aqui, vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Esse cara aqui, quase que matou as máquinas fotográficas. basicamente o cara usa máquina fotográfica hoje nível profissional. Sim, sim. Aquela caseira que a gente comprava não existe mais. Uso doméstico não tem mais. Então, está aqui dentro. Calculadora, está aqui dentro. Despertador, está aqui dentro. Cara, agenda, está aqui dentro. Eu não me lembro a última vez que eu comprei uma agenda de papel. Ainda tem o cara que usa, claro que tem o cara que usa, mas olha o quanto. Se a gente parar para analisar quantos produtos estão dentro deste produto aqui, é um negócio assustador. Olha que legal. Agora, para e pensa o seguinte, Steve Jobs sabia o que ele estava criando? Não. Mas nunca. Aliás, ele tinha... Pode falar o que for. O que eu acho que ele fez, o cara que o Facebook está fazendo, ele está criando o início da estrada. Ele fala assim, estou criando algo, hoje eu não vou delirar e falar que eu sei para onde vai, mas eu estou criando algo que pode ir para cá, pode ir para lá. Tipo, ele sabe que ele está colocando um carro na estrada. Onde vai terminar esse carro? E ele nem tem a pretensão, tipo, o sonho dessa galera, cara, é que isso continue e perpetua e assim vai indo. E que fique claro, eu não estou falando mal do Steve Jobs não, muito pelo contrário, sou fanboy da marca, você sabe disso. Não era o objetivo dele. Mas o cara não sabia o que ele estava fazendo. Só que eu vou usar o seu exemplo para falar duas coisas importantes. Uma, a revolução veio do hardware, ou seja, você criou um hardware que foi o iPhone 1, que permitiu uma comunidade de desenvolvedores a colocar o software nesse hardware. Se não fosse isso, a gente estava nos Blackberry da vida ainda. Blackberry é a indústria de aplicativo. Será que ele tinha noção que ia tornar o que se tornou? Não dá para saber para onde vai. Não dá para saber, cara. E um fato interessante da própria Apple, que antigamente usava muito uma Apple Store falsificada, que eu não vou falar nome nem nada, que o pessoal podia desenvolver sem passar pela Apple Store. Você fazia o que você quisesse, só que a própria Apple consultava lá direto. Aí entra a questão da ética que você falou, o cara precisa estabelecer critérios. E para os dois lados, só que quais são os dois pontos importantes? Uma, que a gente precisa da evolução do hardware para o metaverso acontecer e outro ponto importante, a gente como empresário, cara, se as pessoas estão no celular, a gente precisa estar no celular. Só que qual que é o problema? Cara, a internet hoje em dia, os negócios online hoje em dia, eles são fundamentados e financiados pelos anúncios. Agora, acelera um pouquinho para frente. Virou voz, virou Alexa, você entrou no carro, pediu, falou, putz, esqueci de fazer a compra, Alexa, ou o carro, não interessa com quem você está falando. Que essa coisa de digitar, cara, isso é muito arcaico. Isso não é muito distante, isso é uma realidade que já está próxima. Só que eu falo assim, putz, Alex, esqueci das minhas compras, por favor, compre para mim o pão, o arroz e seja lá o que for. Aí uma tecnologia XYZ vai analisar o perfil do Sul, basear nos arroz que ele comprou, qual marca, qual marca que o amigo dele comprou e vai comprar o melhor arroz para você, independente de marketing. E o que acontece com esse mercado online? Olha que louco, tipo agora que é voice. Como é que esse cara vai ver banner? Como é que esse cara vai comprar? Como é que esse cara vai... Como é que eu vou influenciar essa pessoa online? Bruno, agora observa o seguinte, a gente falando de tudo isso, vamos dar uma virada de assunto aqui, mas continuando no mesmo assunto. Vamos pegar um atalho aqui. Quando a gente olha para tudo isso, vai, a tecnologia, ela se popularizou e se democratizou. A internet, acho que foi um dos principais, posso dizer assim, um dos principais movimentos que fez com que a tecnologia popularizasse e democratizasse. Como é que ainda existe um empresário que não olha para isso? O cara que ainda está com aquela filosofia da barriga no balcão ali. Isso não é um negócio que num curto espaço de tempo ele vai deixar de existir se o cara não se posicionar de maneira tecnológica? Se o cara não começar a olhar para a tecnologia? Como é que você vê isso? Eu vou voltar na sua fala de comportamento humano e necessidades humanos. Esse cara, o comportamento dele, a necessidade dele de certeza, ele fala, cara, eu fiz dessa forma há 30 anos e eu vou continuar fazendo assim. Ele ainda está vivo porque ainda existem meia dúzia de clientes que ainda tem essa mesma necessidade dele de ir lá, encostar a barriga no balcão e comprar. E permanecer. Só que essa geração nativa, ela vem crescendo e essa geração barriga do balcão vai morrendo. O que esse cara não percebe é que ele está tão focado nessa necessidade dele de que está funcionando. Uma que é a inflação, às vezes o cara mantém e eu tenho pessoas próximas e até clientes que falam, o que acontece? O cara fala assim, não, mas o faturamento está o mesmo. Pô, o avô largou a empresa, o avô trabalhou... Se está o mesmo é um problema. Esse que é o problema. O avô criou um império. Aí o pai fez lá, fez uma transiçãozinha, trocou um logo, deu um tapinha, criou um site. Na verdade o cara criou um site para falar que tem e finge que está tudo ok. Aí agora que o neto, a terceira geração assumiu, ela tem um conflito, tipo, ele não pode mudar porque ele foi criado nessa cadência, nessa linha de certeza. Ele tem medo de arriscar e está funcionando porque ele sabe que ele também vai morrer com um certo resultado. Ele não precisa inovar muito. Aí fica aquela coisa estagnada, mas morrendo. Porque está todo mundo subindo e ele está reto. Ou seja, ele não está crescendo, mas ele tem a sensação que está tudo dando certo. A pandemia aconteceu uma coisa legal, cara, que você pega empresas dessas de 30, 40 anos, grande, que você vê que está completamente despreparado. O cara não tem nada, o cara não acessa um e-mail, o cara, tipo, aí tomou uma porrada da pandemia e falou assim, putz, preciso disso tudo agora. Acordou para a vida. E às vezes até financeiramente, tipo, as pessoas estão tão fora da realidade e quando as pessoas... E São Paulo é um grande centro. Quando você sai de São Paulo, que é mais roça, vamos falar assim, essa filosofia de tocar o negócio no fio do bigode, de fazer o que o pai fez... Se aqui a gente já encontra e vê isso como assim... Eu tenho alguns clientes, principalmente de consultoria e tal, que a gente vê isso acontecer. Eu imagino em outras regiões que muitas vezes não tem tanto acesso, tanta facilidade que a gente tem numa grande capital como São Paulo. Agora, você quer saber qual é o ápice da loucura? O cara não tem e-mail, não tem rede social, não sabe o que é, não sabe de nada. Aí ele escuta falar do metaverso e você fala assim, ô Bruno, eu quero estar nesse tal de metaverso aí. O cara não fez a lição de casa. Só que o cara, para ele estar no metaverso quando ele surgir... Tem uma série de coisas antes. Pô, basta... Se você quer estar no metaverso hoje, cara, aparece no celular do seu cliente. Tipo, o que o seu cliente está assistindo? Ah, eu estou assistindo um vídeo no YouTube. Aparece lá, faz uma propaganda lá, tipo, manda uma notificação, faz o seu aplicativo. Você já está no metaverso? Não importa onde o seu cliente está, sabe? Tipo, não importa se é metaverso, se é Instagram, se é Facebook, se é e-mail, se é... Sei lá, se é o site que o cara acessa. A gente não pode negligenciar onde o cliente está, porque tem uma transferência muito grande de atenção e autoridade quando você está onde o cliente gosta de estar. Digamos que você é um cara que lê, sei lá, valor econômico todo dia de manhã. Sim. E eu preciso do Sullivan como meu cliente. Eu vou grudar... Você tem que estar no valor econômico. Se você vai ser no computador, se você vai ser no iPad, se você vai ser no celular, é outra coisa. Só que as pessoas tentam pular uma etapa grande e hoje em dia, não só no metaverso, mas quando a gente fala de marketing, é muito hackzinho, é muito macetinho. As pessoas esquecem do humano. Hoje em dia é muito raro você ver alguém falando de marketing e falar de seres humanos. As pessoas falam de marketing, deletam o ser humano, vão falar de tecnologia, hacks, macetinhos, de como aumentar o CPC, de como fazer sei lá o quê, e esquece o ser humano no meio do caminho. Só que, cara, o que esse cara quer? Qual a necessidade que eu vou vender para esse cara? Você está tocando uma coisa agora que gera uma polêmica. Eu vou levantar essa polêmica aqui para a gente discutir em cima dela. Quando a pandemia começou ali em março de 2020, eu lembro que a gente parou no dia 18 de março. E se a gente analisar ali, segunda quinzena de março até dezembro de 2020, muita gente foi obrigada a tentar informatizar, nem vou dizer informatizar, porque acho que é uma palavra muito pesada para esse momento, mas eu acho que o cara tentou trazer a tecnologia para dentro do negócio dele por uma questão de obrigação. Era uma questão de obrigação e de sobrevivência. Ou ele fazia, ou ele estava perdido, e o cara tentou. Muitas empresas tentaram fazer esse movimento em seis, sete, oito meses ali, o que muitas vezes não tinha feito durante dez, quinze, vinte anos. Então o cara tentou compilar basicamente duas décadas em seis meses e tentar fazer uma revolução. Alguns conseguiram, claro que não fizeram duas décadas em seis meses, alguns conseguiram fazer, outros não conseguiram fazer e se perderam ao longo desse caminho. E uma das coisas que eu falei que eu vou gerar polêmica aqui é uma das coisas que a gente já conversou aqui em off, nos nossos debates, nas nossas discussões aqui, que é o quanto o brasileiro nos últimos principalmente seis, sete anos aí, ele virou a cabeça para marketing, 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 marketing e esqueceu de vendas. A gente já conversou bastante, a gente discutiu bastante sobre esse tema aqui. Muito fala-se sobre o marketing e também pouco fala-se sobre vendas. Por que eu estou levantando essa bola? Porque se a gente tem um lado do cara que ele não quer modernizar, a gente também tem um lado do cara que vira a coisa praticamente 180 graus e dá o que a gente chama da pivotada lá e tenta fazer algo totalmente diferente. Então, a gente percebe que tem um 880 aqui também quando a gente olha para isso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Como é que você vê essa questão do olhar muito para o marketing? Tudo é marketing, tudo é copy, tudo é conteúdo, tudo é rede social, ostentação e por aí vai. E é engraçado isso porque eu sou um cara que antigamente defendia muito marketing. Inclusive, quando a gente começou a trabalhar junto, eu brigava muito com vendas e marketing, 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 marketing. Agora, eu sou ao contrário, que eu defendo mais vendas do que marketing. O que aconteceu? Eu acho que a gente tem a síndrome do objeto brilhante, que é o quê? A gente, você é empresário, você vê uma empresa menor ou uma criança, ou uma adolescência, de logo o que for, faturando 10, 20 vezes mais que você usando marketing digital, você pega aquele objeto brilhante e fala assim, é isso que eu preciso fazer. Só que você ignora todo o contexto ao redor disso, você ignora que esse cara já tinha lá, sei lá, 50 milhões de seguidores, você ignora tudo o que aconteceu. O cara já tinha uma audiência de uma certa forma. E você ignora também todo mundo que fracassou. Ou seja, tem um milhão de pessoas tentando fazer isso, um deu certo, as suas chances de dar certo é muito pequena. Só que você olha aquele objeto brilhante e fala assim, putz, eu preciso fazer isso. E vendas não tem muito esse objeto brilhante. Vendas é o cara ralar todo dia, é relacionamento, é tipo, a vendas é mais difícil de você conseguir fazer esse objeto brilhante. E no Brasil, o brasileiro fez uma coisa muito ruim com o marketing digital que a gente virou um consumidor... Sucateou o marketing digital. Porque a gente pegou um conteúdo, um conteúdo em inglês gringo e veio traduzindo e vem fazendo releituras de algo que já foi piorado. E releituras cretinas. A gente tem uma barreira do idioma que afeta muito o marketing digital no Brasil. Ou seja, acontece nos Estados Unidos, 5, 6 anos depois chega aqui, só que já chega numa releitura de alguém, a maioria das vezes picareta, porque o cara não viveu aquilo, não experimentou aquilo que foi ensinado lá, traz para cá a água lá baixa, só que quando a gente coloca uma cenourinha na frente, o cara senta na Ferrari e fala, eu consegui isso. A gente fica cego, o ser humano não faz assim, putz, é isso que eu quero. E pelo menos tentar ele vai. E de novo nós estamos falando de comportamento. Sim, sim. De novo voltamos a falar de comportamento. você pega um ato simples desse, cara, tem muitas necessidades sendo supridas quando a pessoa vê isso. Inclusive tem muitas empresas que esquecem da vendas. Fala assim, não, mas eu quero estar no marketing digital. Aí as agências também de forma cretina falam assim, não, Súlio, olha só, mas você teve 2 milhões de visualizações. Você tem noção que são 2 milhões de pessoas te visualizando? E aí é mais fácil, mas é mais fácil acreditar naquilo porque aquilo é vaidade, satisfaz o ego, satisfaz a vaidade. Você pega, olha só como eu sou importante, olha não sei o que, só que isso pouco interessa para a empresa. a empresa se pudesse conversar e ia falar assim, tá o quê? Tá aqui o Súlio, palma para você, mas o que você me ajudou? O que isso gerou caixa no fim do dia? Você como empresa, o que você vendeu? Então as pessoas têm que começar a mudar um pouco a balança e falar assim, a venda você tem que virar para o marketing e perguntar assim, ô marketing, o que você vai me ajudar para que eu cumpra a minha meta de vendas? Não ao contrário, porque hoje em dia o marketing digital, mas eu gerei 100 leads para você. E os vendedores estão aqui se ralando, não sabem de onde que vem o lead. Eu gosto de uma fala do Anselmo, você conhece o Anselmo? Diretor aqui em uma empresa nossa e o Anselmo tem uma fala que eu gosto muito, ele sabe disso, eu já falei isso para ele várias vezes, inclusive eu adotei como uma fala minha também, mas dou crédito a ele porque a fala é dele, que ele fala sempre o seguinte, quem está dentro da empresa ou vende ou ajuda a vender. Sim, sim. E isso é importante, não importa qual área você esteja, ou você vende ou você ajuda a vender. Perfeito. Ainda mais quando eu falo de uma área de marketing, marketing tem que ajudar a vender. Então, as pessoas esqueceram mesmo desse negócio de marketing, faz releitura cretina, a gente já falou muito sobre isso, o brasileiro faz muita copy cretina do conteúdo dele com aquelas velhos gatilhos mentais que funcionaram em 2014, 2005, 2016. Meu amigo, nós estamos em 2022, isso tem que ser criado um movimento diferente, tem que ser olhado para esse critério de maneira completamente diferente, que não dá mais, chega de usar aquelas falas cretinas em algumas copies que se usavam em 2014, 2015, 2016. Funcionou lá, hoje não funciona mais. Hoje precisa ser muito mais centrado e muito mais lúcido e ter muito mais coerência na hora que você para para construir uma copy para vender um determinado produto. Perfeito. E eu vejo que o marqueteiro brasileiro ele vem nesse esse marketing tupiniquim que não funciona mais. É que se você parar para pensar, o marketing digital no Brasil ele é em prol do próprio marketing digital no Brasil. Ou seja, ele quer gerar números, ele quer gerar likes, ele quer mostrar que o cara fez algo que prestou. Ele quer mostrar a plaquinha black, ele quer isso, que é aquilo. Só em defesa e um puxão de orelha nas vendas também, o vendedor ele continua também lá em 1980. Ele também não se especializa. O vendedor ele precisa entender que o mundo mudou. O vendedor não pode ser mais aquela coisa agressiva agora antigamente, ficar ligando para o Sullivan e falar assim, Sullivan, Sullivan, Sullivan me atende, Sullivan me atende. É mais relacional. O cara tem que entender como ele pode ajudar o Sullivan e outra, se pode ajudar o Sullivan e se ele puder ajudar o Sullivan e se o produto tiver um fit, for legal, ele gera essa, eu não vou nem falar um relacionamento, ele gera uma conexão que eu acho que relacionamento é algo mais profundo, mas naquele momento ele gerou uma conexão e ele tem que saber usar essa conexão com responsabilidade. Por quê? Se isso for feito bem feito, eu ganho um cliente para a vida inteira. Em resumo, a gente poderia até dizer o seguinte, marketing não tem que iludir, tem que persuadir. É diferente. E vendas não tem que vender, tem que estabelecer relacionamento. Se dentro do seu negócio você colocar essa mentalidade, é inevitável que você tenha resultado. Uma analogia muito simples que eu gosto de fazer é o seguinte, a gente combinou aqui agora que eu vou vender barras de ouro que valem um milhão de reais por cem reais, só para a gente fazer um teste. E eu vou vender aqui no prédio até meio dia. Está combinado? Vou colocar aqui, sei lá, três barras de ouro. Não precisa de persuasão nem de marketing. Percepção de valor gigantesco, só que ninguém que está aqui dentro, todo mundo desliga o celular, ninguém fala com ninguém. O produto é bom, o produto é real, o valor agregado existe, percepção de valor é alto, só que ninguém vai falar para ninguém. A gente não vai vender nenhuma barra de ouro. Sim. O que o marketing tem que fazer é comunicar, ou seja, ele precisa chamar a atenção das pessoas para comunicar algo que existe. Aí como faz essa melhor comunicação? É comunicar, não é iludir. Isso aí, nem enganar. Nem enganar. Porque muitas vezes quando a pessoa vem enganada, aí a venda tem um problema, que é desvender o engano que foi feito e tentar reconstruir uma confiança que já foi quebrada. Perfeito. E para fazer isso é mais difícil. Agora se a pessoa chega aqui e fala assim, ô Súlio, com o que você pode me ajudar? Eu falo, a gente faz isso assim, e você diz assim, putz, acho que você pode me ajudar. Fala mais, fala mais sobre isso. Teve uma situação muito engraçada semana passada, só um adendo disso, uma grande rede de banco do Brasil, não vou falar o nome, me procurou opção de ajuda para integridade de dados, de API. A gente conversou, eu falei assim, pô, você é sincero com você, eu estou aqui na reunião, sinceramente, eu não sei se eu posso ajudar você por causa disso, 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 a gente tem esses problemas técnicos, tem barreira, tem criptografia, tem um milhão de coisa técnica. Aí acabei de falar, o cara falou assim, primeiro Bruno, você pode ajudar? Porque só o fato de você estar falando isso tudo, coisa que ninguém falou, você está mais preparado para ajudar do que os outros, olha que caminhou o contrário. Tem toda a percepção de valor completamente diferente. Eu expliquei quais eram os problemas que eu poderia encontrar e eu não falei com ele, não, eu posso te ajudar, eu faço isso há 20 anos, há 30 anos. Ele falou assim, não, você pode ajudar e você vai ajudar, a gente quer que você faça isso. E se você tiver esses problemas, ninguém melhor do que você para ajudar a gente a contornar esses problemas. Vamos tentar ir juntos, vamos tentar resolver esses problemas? Eu falei assim, beleza, vamos que a gente topa. Mudou o jogo, né? Isso é vendas, vendas reais, vendas, por mais que talvez eu não feche esse projeto, talvez que eu não toque esse projeto, estabeleceu-se um relacionamento, porque eu não tentei de uma forma cretina, não se preocupe, amigão, qualquer problema que você trazer, eu vou resolver. Porque é mentira, na verdade não funciona assim. Só que os vendedores, eles ainda não continuam, eles ainda continuam num movimento errôneo de achar que obrigatoriamente ele precisa sacrificar todo um histórico de vendas para fazer uma venda cachorra nesse primeiro momento. A venda cachorra é óbvio. Se ele entender, falar assim, pô, o Súlio vai ter potencial. É cretino mesmo o negócio. Uma aula de vendas que eu gosto de venda paciente, bem feita, estruturada, quando você faz uma compra de um carro que o vendedor é bom, tipo, é uma aula de vendas. Porque aquele cara não vai te empurrar um carro que você não precisa. Aquele cara vai tentar te entender, vai tentar ver se você tem esposa, se tem filha, se você viaja, se é o seu segundo carro, A necessidade específica. E provavelmente ele vai te vender outro carro. Mas aí você chegou numa coisa que é interessante. Muitas vezes, o que eu observo, principalmente no marketing digital, é claro que quando você pega grandes empresas, elas possuem ali, vou usar o termo que você usou bem no começo, elas possuem uma ética no seu marketing. Você não vê uma, não vou dizer aqui nome de multinacionais, mas você não vê a grande indústria fazendo copy cretina. Sim. Fazendo promessa que não existe. Perfeito. Ludibriando e iludindo o cliente. Você não vê isso. Ou potencial cliente. Você não vê a grande indústria fazendo isso. E é uma grande indústria. Você não vê, vamos pegar a indústria de você estar falando de carros, vamos pegar a indústria do carro. Você não vê a indústria do carro fazendo copy cretina para a venda de um produto. Você não vê isso. Agora, por que existem copies cretinas em produtos que é muito nessa pegada do marketing digital? Vem principalmente a indústria de curso. A indústria de curso tem muita copy cretina. Você pode olhar que esse caso se repete e vai continuar se repetindo. Porque se não funcionar, o culpado é você. Perfeitamente. Agora, se eu compro um Audi e o Audi quebrou o eixo na estrada e eu morri... É o carro. A Audi não pode falar que eu dirigi mal porque nesse exato momento tem 999 mil pessoas dirigindo e isso não aconteceu. Exatamente. Agora, no copy, eu falo assim, não, beleza. Cara, eu pego 5 pessoas e levanto com a bandeira de sucesso e falo assim, beleza, eu vendi 100 mil cursos, 5 pessoas tiveram sucesso. Eu pego esses 5 casos e esfrego na cara de todo mundo. Eu falo assim, desculpa, vocês são burros. Porque aqui funcionou, você só precisava fazer o que essas 5 pessoas fizeram. Com esse discursinho, com essa fuga, isso se continua perpetuando. E outra, se eu fiz algo que não funcionou, eu deleto, cara. Mas tem um amadurecimento do mercado natural nos últimos anos que você vê que isso não funciona. Eu e você, só que o que acontece? Hoje, volta a sua jornada do marketing digital lá 8 anos atrás, 7 anos atrás. Hoje, exatamente nesse minuto, tem algum... Tem alguém caindo no marketing... Todo dia um esperto e um trouxa saindo na rua. Exatamente. Hoje, exatamente, nesse primeiro momento tem alguém comprando um e-book para você fazer mil reais hoje. Tem alguém vendendo a ideia do milionário com poder da mente. E sempre vai ter. Por quê? Por preguiça. O cara vê que ele pode... Todo mundo quer ficar milionário. Sim. E quando o cara vê que você pode ficar milionário sem fazer nada. E o pior, você vê uma prova que alguém fez isso. Você vê o cara lá de Dubai, lá de Maldívia, sei lá onde estou, mostrando e falando assim, cara, olha o celular aqui, notificação, estou ganhando dinheiro. Eu falo assim, pô, se esse cara consegue, eu também consigo. Só que ele não mostra o contexto dele. Ele não mostra tudo que aconteceu, ele não mostra o que ele fez. Tem muitos casos, cara, de gente nova que eu conheço lá da região, que o cara gasta uma fortuna. Tipo, é aquele filho que não tem o que fazer, o pai tem muita grana, aí o filho fala assim, vou trabalhar no digital, vou criar meu próprio grupo de mastermind. Só que ele tem 10, 15 milhões para fazer isso acontecer, cara. E você com 10, 15 milhões, você faz um... Não, você faz chover. Você faz chover. Você vai para o Nordeste, faz chover. Aí o que acontece? Esse cara fala assim, primeiro produto dele, como dizer a 100 mil pessoas no Instagram em uma semana. Só que ele ignora o fato que ele tinha 15 milhões de caixa. Tipo, ele gasta 100 mil reais e com clientes reais, sem bot, sem blá, blá, blá. Os dados são reais, ele só esconde os dados da parte da grana, mostra lá os seguidores entrando, aí ele vai falar que foi macetinho de rios, que foi horário de postar, que foi próprio do texto, um hackzinho. Isso vende, cara. E o ser humano perdeu a capacidade dele de questionar. A capacidade analítica, o cara não tem capacidade analítica e senso crítico. E quando você aponta e fala assim, cara, não funcionou para você por causa disso, 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 eu não questiono. Fala assim, porra, Sullivan, não, cara, eu fiz exatamente isso. Por que não funcionou? E por quê? E por quê? E por quê? Normalmente no segundo por quê, eu já parei, a pessoa fala, não, tá bom, não vamos questionar. E o mais interessante, o primeiro que questiona isso vem uma comunidade contra o cara, porque o cara criou uma massa de manobra, que é o efeito manada ali que segue esse cara. Se você não acredita, o problema é seu, sai fora. Sai fora. Mentalidade perdedora. Mentalidade perdedor, você tem a mente pequena, você não vai ser uma pessoa próspera e por aí vai. E infelizmente é triste, porque às vezes esse cara tinha mais potencial do que todo o resto, mais ele adquiriu essa crença, que cara, porra, todo mundo tá tendo sucesso, eu fiz isso, tudo direitinho, e esse Bob Beale foi o único que fez tudo direitinho, e não teve resultado, ele é massacrado. Você quer ver uma coisa que, diz que a gente tá falando de comportamento, você quer ver uma coisa que se criou no Brasil um senso comum, que é um absurdo, é um absurdo, 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 eu tenho dito isso dentro de sala. Criou-se um senso comum com a porra, só falando assim, a porra da palavra bloqueio. O cara não consegue fazer alguma coisa e tá muito mais cômodo pras pessoas hoje dizer o seguinte, eu tenho um bloqueio, eu tenho um bloqueio, eu tenho um bloqueio. Cara, começaram a criar esse movimento do desbloqueio, desbloqueio isso, desbloqueio aquilo, desbloqueio não sei o quê, e a galera hoje, quando ela não realiza algo, ela entende que ela tem um bloqueio. Então, o cara vai tentar aprender inglês, ele não aprende inglês, ele diz, eu tenho um bloqueio. Ele vai tentar aprender alguma coisa diferente, ele não aprende, ele diz que tem bloqueio. Ele vai tentar mudar um hábito, ele não consegue mudar o hábito, ele diz que tem bloqueio. Ele vai tentar superar um desafio na vida, ele não consegue, ele diz que tem bloqueio. Ele quer melhorar a comunicação, ele tem bloqueio. Galera, para de olhar pra bloqueio e olha o que você não está fazendo. Porque ficar usando o termo bloqueio é uma justificativa barata pras mazelas que você muitas vezes adota na sua vida de coisas que você já deveria ter feito e tem consciência que tem que fazer, sabe que tem que fazer, sabe como fazer, mas simplesmente não faz. Então não bota a culpa no bloqueio. Eu acho que tem um processo aí meio que de um senso comum, de um estado coletivo de entendimento sobre bloqueio. Primeiro, completamente errado. E eu tenho encontrado muitas pessoas com essas ideias dentro de sala. Ela vem para uma formação nossa, para um curso nosso, eu vim aqui porque eu quero desbloquear. Você quer desbloquear o quê, amigo? Você não é cadeado para precisar de desbloqueio. Com certeza. Terceiriza, né? O cara terceiriza a culpa no bloqueio. Eu pego a minha incapacidade, a minha mazela e coloco na palavra bloqueio. Não é bloqueio, tá? Então, assim, é complicado as pessoas carregarem esses fargos. A coisa está ficando tão complicada e é tão simples você terceirizar e nomear certas coisas para você fugir realmente do que é. Ninguém vai falar assim, putz, fugir da responsabilidade. É verdade, é isso. Você pode ter uma responsabilidade muito grande e do que causou aquilo. Falar assim, cara, eu hoje sou inapto a dirigir por causa disso, disso, disso que eu fiz. Eu preciso melhorar meu comportamento, eu preciso aprender. Mas só você fala assim, ah, eu tenho um bloqueio porque eu não sei dirigir. Tenho bloqueio porque um dia um caminhão fechou meu pai e buzinou e eu fiquei traumatizado. E teve uma transição. Por quê? Há alguns anos, você que está assistindo a gente aqui, tenho certeza que você já ouviu esse termo. Há alguns anos a fala era eu tenho crença limitante. Sim. De uns anos para cá, não tem muitos anos não, de dois anos para cá começou o movimento do bloqueio. Agora as pessoas falam que tem bloqueio. Cara, pelo amor de Deus. Mas você tem, muitas vezes, é uma incompetência, uma incapacidade. É isso que você tem. Se a gente parar para pensar, o ser humano hoje não lidar mais com situações desconfortáveis. A gente não lidar mais com dificuldade. De novo o celular. Se você chegou no ambiente e está desconfortável, você vai para o celular. A gente não tem mais dificuldade nenhuma. Se você quer comida, você pede. A gente para pedir um filme antigamente, você ia na locadora, reservava com o cara e tinha aquela fita específica. Segura para mim. Tinha o dia de entregar. Você tinha que pegar, rebobinar, ia assistir aquele negócio. Às vezes duas, três vezes. Hoje em dia, estou falando de mim. Às vezes você senta sexta-feira a noite para ver um filme. Passa por 10 e não assiste nenhum. Você pega o Netflix, você fica naquilo lá e fala, putz, que merda, não tem nada para ver. Olha que louco. Olha que diferença. Mas aí tem uma coisa, você tem tanta opção que você confunde. Você confunde. Você confunde. Mas é tanta facilidade que a gente passa a dar o valor que deveria para a facilidade. Do tipo, hoje o problema é o cara ter que sair do apartamento dele, caminhar até a portaria para pegar pizza, para pegar o que ele pediu. Pediu para o aplicativo, não ligou, não ficou tentando ligar. Tem a motinha andando no aplicativo, está tudo tão fácil que eu acho que o ser humano vai começar a regredir. Ou seja, a capacidade do ser humano de aprender, a capacidade do ser humano de criar coisas novas, a capacidade do ser humano de transpor dificuldades, ela vai diminuir. Por quê? A gente não lidar mais com dificuldades. Tem dificuldade, terceiriza. Tem dificuldade, para. Tem dificuldade, assumir a bandeira que não é. Eu sou assim. Tipo assim, eu sou um cara que na verdade poderia ser muito melhor, só que você fala, não, esquece, eu sou assim. Não tenta me mudar não. Porque eu sou assim, sabe? Tipo, é mais fácil, mais cômodo do que você passar por essa dificuldade. E a tecnologia trouxe esse conforto. Independente do que você é, independente de qualquer bloqueio, você vai encontrar a sua tribo, você vai encontrar a sua comunidade. Porque não tem nada errado. E o ser humano é tribal, eu tenho dito isso. Porque não tem nada errado. Só que, cara, dentro da sua tribo, eu sou um cara tímido, então beleza, eu vou estar aqui na minha tribo dos tímidos, só que dentro da minha tribo, o que eu posso colaborar? Como é que a gente se relaciona e se comporta dentro dessa tribo? O que eu quero da minha vida, cara? Olha que coisa profunda. Fala, porra, dentro da minha tribo aqui, o que eu quero da minha vida? A galera não tem mais motivo, cara. O cara não quer... Você pega a geração mais nova. O cara não quer sair, o cara não quer comprar carro, o cara não quer namorar, o cara não quer jogar videogame. O que o cara quer da vida? E nem ganha dinheiro. É coisa tão louca que o cara não tem mais aquela ganância, aquela coisa... E o mais interessante, né, Bruno? Nada contra as escolhas dele. Sim, sim, sim. Mas é que na maioria das vezes o cara não tem escolhas. Ele não escolheu. Mas olha só que legal. O cara, o cara fala isso tudo aqui. Fala, cara, eu não quero nada disso, porque eu quero morar na praia, porque eu quero levantar a bandeira do veganismo, porque eu quero... Está tudo bem, está tudo certo. Está ótimo, mas o problema é que o cara fala isso tudo aqui... E ele não sabe qual é a referência dele. E isso não energiza ele. Cada vez que ele fala isso, ele vai falar assim, putz, eu não sou um cara que gosta de videogame. Eu sei que eu quero me distanciar daquilo, mas não sei do que que eu quero me aproximar. Ele não tem uma fonte de energia, ele só sabe que a fonte de energia dele é se isolando de tudo. Sim, sim, sim. E para que esse cara vai viver? Tipo, isso a longo prazo, esse cara vai perdendo o senso de identidade dele. Ele não sabe o que ele está fazendo aqui. E muitas vezes... Eu nem vou te dizer que isso é a longo prazo não, tá? A curto prazo, isso pode ser catastrófico. Muitas vezes, a ilusão dessa vida aqui vai se dar no metaverso. Quem no metaverso, ele é o dragão dourado, alado, que voa soltando... Faísca, por onde ele quiser soltar faísca. E ele fica feliz, porque ele é o único cara do mundo que tem um dragão dourado que solta faísca. Essa reflexão é aquela reflexão para fechar com chave de ouro, cara. O quanto as pessoas vão se isolar de um mundo real, muitas vezes, se colocar num mundo virtual e viver virtualmente aquilo que elas não foram, não tiveram capacidade nenhuma por conta dos seus bloqueios de viver num ambiente real. Fica essa reflexão aí. Brunão, esse era o podcast, cara, que a gente ficaria aqui três, quatro horas fácil. Dava para virar uma madrugada aqui a gente falando, né? Começo a tarde aqui e até meia-noite debatendo, discutindo e falando sobre tudo que a gente falou até aqui. Para você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado do nosso papo. Curte o canal, nos siga nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo para você agora. Você também tem acesso ao nosso podcast em todas as plataformas de áudio, não importa qual seja, você tem acesso ao nosso podcast. e também no YouTube no, vamos dizer assim, videocast, né? Bruno, recado final para a nossa galera aí que estava nos assistindo para a gente encerrar o podcast de hoje. Viva! Viva! Viva presencialmente, viva os momentos. Viva no mundo real. O tempo é o nosso maior recurso e ele vai acabar. O resto, o dinheiro, tecnologia, celular... Metaversa, NFT, Bitcoin... Metaversa, tipo... Inclusive, viva isso tudo. Tipo, quando eu digo viva, não deleta o celular. Viva tudo, né? Viva isso tudo, esteja lá, viva, só que tem uma consciência. O que eu quero disso e por que eu estou lá? Se você é empresa, esteja lá para ganhar dinheiro. Seus clientes estão lá. Se você quer procurar um relacionamento, esteja lá também. Tipo, mas viva. Eu estou lá com a intenção de viver. Esteja em casa, viva em casa, viva a sua esposa, viva seus filhos, viva a tecnologia, mas viva, esteja presente, porque tudo passa e você também vai passar. Esse que é o recado, que é meio contra a tecnologia, apesar de eu amar a tecnologia, mas esteja presente, viva mais. Se viver e se estiver presente, o lucro é certo. Bom descanso a todos vocês e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho